Olá gente, duas semanas da morte de Marielle Franco, um assassinato brutal contra a democracia. Ontem fui surpreendido com a notícia de que a caravana do ex-presidente Lula na região do Paraná foi recebida a tiros nos ônibus que acompanhavam o ex-presidente. Inclusive alguns tiros atingiram o ônibus que carregava a imprensa. Isso tudo é muito grave, porque isso não marca uma divisão entre direita e esquerda. Isso não marca uma divisão ideológica da sociedade, não. Há um outro patamar de divisão, o que coloca a democracia de um lado, coloca a civilização de um lado e barbárie do outro. É disso que se trata. O Rio de Janeiro conviveu agora recentemente com a morte, este ano, de 30 policiais, com a chacina dos meninos em Maricá, com diversas mortes nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. A gente tem a polícia que mais mata e que tem a polícia que mais morre. Um assassinato brutal, a única vereadora negra da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, em pleno século XXI. Não adianta a gente ficar imaginando que a gente vai disputar o significado ou o valor dessas mortes. Mas falam da Marielle, mas não falam dos policiais? E os meninos daqui? Como se essas vidas pudessem ser hierarquizadas dependendo da sua corrente ideológica? Isso é uma barbárie. Não é disso que a gente está falando. As vidas todas têm o mesmo significado. Evidente que a morte da Marielle é simbólica porque ela não é uma morte sobre a Marielle, mas sobre o que ela representava. Por isso o mundo inteiro reagiu. Mas isso não nos torna insensível à morte de 30 policiais. Os tiros no Lula, os tiros na caravana do Lula não são problemas do PT, não são problemas de quem estava na caravana, são problemas de todos, que acham que a democracia é fundamental. Não é possível, Alckmin e Dória, que vocês que representam a social-democracia se manifestem dizendo quase que isso é culpa do PT porque eles plantaram isso e agora estão colhendo. É muito grave. Ninguém da social-democracia pode se confundir com a barbárie. Revejam esse posicionamento. A gente tem um divisor de água calcado na questão dos direitos humanos que define quem está do lado da democracia, quem está do lado da barbárie, da violência, da pedrada e do tiro e da execução. Isso não pode ser normal. A gente não pode voltar à banalidade do mal, isso ser uma coisa burocrática. Tentar matar a Marielle novamente nas redes sociais, dizendo que ela era uma coisa ou era outra, como se isso pudesse justificar a sua morte. Tentando dizer que esses tiros, quem sabe, não foram dados por alguém do PT para tornar a Lula vítima nesse momento. A internet é um lugar que a gente precisa entender melhor, é verdade. Mas essas coisas não são normais, essas coisas não são burocráticas. Essas coisas precisam ser derrotadas por todos nós. Nós temos diferenças, claro. Ah, mas e o que aconteceu na Petrobras, os escândalos do PT, o Mensalão e o Banestado? Aliás, eu vou avisar que Banestado e Petrobras aconteceram em governos diferentes, tem gente que mistura isso, né? Mas eu tenho críticas ao PT, eu tenho críticas ao PSDB, a reeleição do Fernando Henrique foi comprada. Este é um debate, seja lá qual for, que cabe na democracia. Por isso tem eleição, por isso tem debate. Isso a gente resolve no encontro, no olho no olho, na troca das ideias, na reafirmação das ideologias. Eu sou daqueles que acham que existe sim direita, existe sim esquerda, mas a barbárie não divide direita e esquerda. A barbárie divide democracia de um lado, onde as nossas diferenças são fundamentais, e a barbárie, a violência, o tiro do outro. A história do Brasil e a do mundo conhece bem o que é o fascismo. O fascismo tem que ser derrotado por todos nós. O fascismo tem que ser derrotado pela democracia. E esse não é um problema de um ou de outro, mas de todos que querem que as nossas diferenças possam ser tratadas dentro do campo democrático. O fascismo não passará, Marielle vive.